Vai manter a coluna desligada ou não? Eu vou continuar a exercer o meu direito à manifestação. Posso falar? Então pronto, nós temos que retirar. Se enquanto nós aqui estivermos a coluna voltar a tocar, ela vai ser apreendida. Realmente parece que os talibã já chegaram a Sintra. Os talibã é que proibiram a música no Afeganistão e até executaram o cantor. Se o senhor quiser colaborar, as coisas ficam como estão, ok? Eu já lhes disse que estou a exercer um direito legítimo à manifestação. Há aqui uma coisa interessantíssima. Agora o problema já é só o senhor Eudifonso ter música na sua residência, que é na rua. Já só é esse problema. Então se agora o problema é só a música, porquê é que antes lhe levaram o chapéu de sol, o saco, o cartaz, onde diz que é doente ou necológico e necessita de uma casa? Porquê é que antes lhe levaram tudo? O senhor Comandante da Polícia Municipal de Sintra. É que agora parece que o problema já só é o rádio. A gente só avisou que se voltar a ligar a coluna vai ser apreendida, está bem? Sim, senhora. Portanto, o senhor Comandante da Polícia Municipal de Sintra ou errou antes porque lhe levou tudo, ou está a errar agora porque diz que é apenas o rádio. Agora, uma coisa é certa. Numa das vezes o senhor errou. E quem erra desta maneira não pode continuar a ser Comandante de uma Polícia Municipal. Eu sei que estes agentes até nem gostam deste trabalho que estão a fazer. Só lá vão porque são comandados por alguém que, na minha opinião, como Sintranse, não tem categoria para ser Comandante da Polícia Municipal do meu Conselho. Epá, mas o homem até foi condecorado pelo ministro, sim, pelo ministro Cabrita e a pedido do presidente da Câmara. Pois, agora parece mesmo que os talibãs chegaram a Sintra. Porque, por aí bem a música, ó senhor que ali está, eu não vou aqui perder tempo a explicar porque é que o senhor Manoel de Fonso ali está. Existem dezenas de vídeos na Soleia TV a explicar isso e quem quiser saber pode lá e ver, está lá tudo explicado. Ou então contactar o senhor Manoel de Fonso e ele terá todo o gosto em explicar-vos porque é que está ali. Agora uma coisa é certa. Há alguém em Sintra que com esta atitude de proibir a música pode ficar com uma alcunha, o nickname, que é para ser mais moderno, o nickname de talibã de Sintra. Eu se fosse ao senhor presidente da Câmara Municipal de Sintra e ao senhor comandante da Polícia Municipal de Sintra pensava duas vezes no assunto. É que é o nickname, para ser mais moderno, que não cola bem nem com pessoas que há muitos anos deixaram de ser modernas, como é o caso. É para estar bem, não falo mais no homem. Já sei. Pronto, não querem que eu volte a dizer que o doutor Vazilio Horta já vem do tempo do Salazar, quando foi dirigente da União Nacional Salazarista, etc. Pronto, não digo. Mas a questão da alcunha é preocupante, que eu não quero viver num conselho onde ponham aí a alcunha a uma pessoa que dirige o meu conselho como o talibã de Sintra. Estou indignado e tenho que ir para isso, não acham? Até que isto é uma colaboração que eu lhes estou a dar. Não vá a alguma mente mais maldosa pôr-lhes mesmo a alcunha. Estão a proibir a música. Pois. A gente só avisou, se voltar a ligar a alcunha vai ser a praíba, está bem? Sim, senhora. Isto no Facebook vai dar confusão. Não queremos perder o contacto consigo. Por isso, ajude-nos a passar do Facebook para o YouTube. No conjunto das redes sociais, a Saleia TV tem cerca de 200 mil seguidores. Mas a grande fatia está no Facebook. Queremos passar essa grande fatia para o YouTube. Isto no Facebook vai dar confusão. Não queremos perder o contacto consigo. Por isso, mude hoje mesmo. Passe a subscrever o canal da Saleia TV no YouTube. Ponha lá. Subscrever. E é notificado sempre que colocamos os nossos vídeos online. E partilhe este vídeo. Subscreva-nos no YouTube. É evidente que vamos estar por aqui no Facebook e durante muito tempo. Mas isto, pelos lados da Europa com o Facebook, não anda grande coisa. E eles nunca avisam. Cortam e acabou-se. Para não nos arriscarmos a perder o contacto, colabore connosco. Passe a seguir-nos no YouTube. Viemos para ficar sempre ao seu lado. Atenção, Cascais, Coimbra, Praga, Albufeira, Lisboa e Porto. O grande amor da minha morte vai estar em destaque nas lojas FNAC entre o dia 15 de janeiro e o dia 14 de fevereiro. Durante o mês estará em destaque nestas lojas da FNAC. Santa Catarina, em Porto. Chiado, em Lisboa. Guia, em Albufeira. Praga, em Praga. Coimbra, em Coimbra. E no Cascais, shopping. Cascais. Para casa é algo, coitão. Não se esqueçam. O grande amor da minha morte. Em destaque nas lojas FNAC. E eu acabei de dizer até 14 de fevereiro. E eu acabei de dizer até 14 de fevereiro.